Essa câmera que está aqui pertinho Essa é de fazer os vídeos Enquanto que aquela lá está transmitindo E essa outra faz as fotos As fotos na fanpage Essa Pequititinha ali Aquela para fazer 3x4 Na mão do Júnior Sai umas fotografias muito bonitas É a moça dessa foto 3x4 Vamos lá Antes de nós Tocar a saideira Eu gostaria de deixar aqui O meu agradecimento Ao João Meu amigo de longa Ao Matuxo que nos recebeu Com esse imenso carinho Essa simpatia e talento Que dispensa comentários Júnior Grande técnico, rapaz Muito bom mesmo E dizer que para nós é uma honra, um prazer E dizer que A hora que precisar Prenda o telefone que você sabe onde vou encontrar a gente Tá bom, eu não preciso nem telefonar Eu preciso de 10 mil reais agora Não, não precisa ir para vir aqui Ah, dá para vir aqui Não, eu entendi Aceita cheque Aceita cheque Porque tu descende e 50 pode ser também Marcado ou não marcado? É maravilhoso Bom, também gostaria de agradecer aí O convite do Matuxo e do João Pratiado Vai ser o Irlon que nos fez o contato Que fez a ponte conosco lá Isso aí, exatamente O Irlon é meu vizinho Não sei se tu sabe Tem a loja do lado da casa dele lá Legal, então vamos fazer uma confraternização Uma hora dessa Ai, beleza E ele gosta muito de inventar E ele faz uma fumaceira lá Daí dá para nós chegar Opa, já começou a me interessar Já começou a mudar a conversa Ah, já não tô Senti cheiro de fumaça Vou lá ver o que eles estão assando Se é... Onde há fumaça, há carne assada Onde tem fumaça, tem tertúlia Ai, que coisa boa, né? Tem pecuária Tem pecuária Bueno, a gatinha vai chorando E quem tá escutando conhece Eita 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 E o parque das foras prateadas Sai o beliscão do couro Levo na alma a esperança De hoje em plenar o namoro E o três, oito, não mais confiança Pra causa algum desaforo E o três, oito, não mais confiança Pra causa algum desaforo Vou tirar a China mais linda Pra bailar decolatada E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que ver no cavalo Sei lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens E ainda gostavam de mulher Chora com a China mais linda Chora com a China mais linda Acordiou o Natal gemido Que tá com a China mais linda Que tá com a China mais linda Eu tô louco de vontade Deve arrastar pra o meu ninho E eu tô louco de vontade Deve arrastar pra o meu ninho Vou tirar a China mais linda E se não souber dançar E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que ver no cavalo Seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens Ainda gostavam de mulher Pois sou do tempo que os homens Ainda gostavam de sempre Vamos gostar, né, Ju? Esperamos, né? Não vou mudar de ideia de ver o caminho Só o ganchinho, só o ganchinho A motoneira é preocupada E é mais ou menos desse jeito, né? Vai, Luba, a motoneira Vem lá E aí, tua marca, cumpadre Mas, ah, gurizada Alexandre Dallavec É 5591440311 E o John Tampezetta 559120636 Quero dizer pra vocês, meninos Que o programa foi um programa de alto nível Um programa que Certamente o público que nos ouve Gostou, curtiu Porque os fizeram muito bem feito Muito obrigado pela visita de vocês Esperamos em breve Tê-los novamente aqui no nosso convívio No nosso meio Só nós é que temos a agradecer É, João Exatamente Novamente dizer Obrigado por abrir as portas pra nós Pra nós irmos mostrar um pouquinho Nosso trabalho Ter essa conversa sadia Essa conversa gostosa De segunda noite Começar bem a semana Pra começar bem a semana, é Dizer que pra nós Sem sombra de dúvidas É uma honra tremenda Obrigado, meu querido Matuxo Muito obrigado Muito obrigado pela sua companhia Meu querido Júnior, muito obrigado Aos queridos ouvintes da Rádio Sentinela Deixo aqui o meu abraço Uma boa semana Um fraternal e carinhoso Beijo no coração de todos vocês Muito obrigado, Matuxo Pela sua companhia E é contigo, meu querido Quero agradecer Em especial A uma pessoa que eu tenho Uma profunda admiração E que permite Que eu tenha aqui As segundas-feiras O João Cateado A sua esposa Dona Arlete Muito obrigado Dona Arlete Um abraço carinhoso pra senhora